Música 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 Então vamos na escola então Vamos lá Vai já pulou Pula pulou Meu Deus vai dar cagada isso Que Tá aqui embaixo a escola Onde é que tá? Aqui embaixo de nós Um quadradão meio vermelho Música 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 Vai não vai não agora eu tô gravando em Música Música Pesos que não tá passando vergonha não no jogo Mas só não ta ganhando Mas não tá passando vergonha não Nossa já tem um squad caindo do lado Beleza, eu caí em cima da ca... Eu falei uma vez na live... Pio, pegar uma pistola já era o jogo com os carros Filha da mãe, para de andar sozinho Né esse negócio? A água também é muito chato Pegar a gasolina tá cara Gasolina tá cara, é pra pegar? Pega uma panela também né Vê? Nossa, tem uma panela? Nossa, esses caras tão muito grito, eu to armado Eu to só de pistola né Não, tão muito grito na minha mão O cara ficou de mim mirando boca aberta em vez de atirar É que pode ter, eu acho velho que tem nem... Parece que eles demoram pra atirar do jeito que eles estão ajustando a mira pelo telefone É, os caras apontavam que eram no celular Eu ainda acho que é no telefone Mas é porque, mano, parece que tá me... Mas por que os caras tomam um gol assim? Tem delay Eu não sei Eu não sei É porque eu acho que a galera quis, tá ligado? Aí... Tá ligado? Não ajudou muito Sendo aqui tá só, acho que eu te baixei duas... Já podem peidar na minha cara Fomeguinho já pode peitar comigo... Nossa, meu cara bugou, mano Como? Não sei Não sei, tá correndo com uma... Fica pulando, fica pulando Fica pulando Espera aí, gente Espera aí, Fomeguinho Fomeguinho, eu tô... Eu tô indo só... Eu tô indo só... Véio Eu tô indo, Fomeguinho Cuidado Cuidado Vai, vai Ele tá até bugado aí, macho Ele tá até bugado, macho Ele tá até bugado, macho Com um cara Com um cara Com um cara Peguei quase Será que é que eu morro? Cadê suíte? Ô jogo fila da mãe Cadê suíte? Alguém conseguiu um fuzil aí pra desmotivar Onde que o espalho caiu? Mano a munição desse cara mata Nossa cheia um fuzil aqui Parece que a galera tá fudida Ah mano pelo amor de deus Não posso chegar em nenhuma arma velho Por que? Ah que ele fica jogando sozinho a arma Ah tá igual daquela vez lá que eu fiz Vou pegar o automático Tá bom tô de AK Qualquer coisa vocês catam munição de 762, vocês achar? Que eu não estou podendo chegar em nenhuma arma Pode ir par Ah eu vou pro... Pronto Ô Tim Onde é que tem tiro? Pronto Hã? Onde é que tá tendo tiro aí? Aqui no fundo Aqui no fundo Aqui no fundo Aqui no fundo Vocês tão margando e eu faço Eles tão no N né? Tão no W W W? Isso Pode ir par Eu vou... 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 Viu nego... Tô falando... Ah... Papai... O papai achou uma... Meu adora... Tô falando... Tres, zero, ultim Quanto... Pensa... Pra caramba... É... O time... O time, o time que vai e... Tiro Ock... né mano... Tiro Ock... Por... Tiro Ock... Tiro Ock... Tu sai embora e se lasque Vocês tem mira ai? 2x alguma coisa? Eu tenho 2x aqui Não, 4x Você troca essa mira para uma loga Ah, eu dou essa mira aqui Eu dou uma Eu dou uma Tiro Tiro Não, pode dar pra buscar Oh, carro, carro, carro Estou sem volta o carro Vocês estão aqui? Não pode trocar Tiro Carro Para de dar tiro É, vai gastar munição e não vai matar o carro Não, eu sentei Só para ele ficar de pé Aí o formiga está latindo Só me falar onde é que tem, pai Que é o máximo O Beleza Beleza Cai na espada muito bom Vai morrer Ah, desbuguei Agora nós começamos a jogar Agora? Matei só 4, velho Ah, é Não tem nenhum, é? Fala aqui familiar Ah, é isso Adria 4x Tá comigo Oh, vocês repararam que nós caímos na escola e tomamos conta da escola? Eu falei... Cara... Oh, tem 250, 250 255 quer dizer Que merda de tiro é esse? Ai, fudeu Ooooo Quem tombou? Comigo aqui Eu tomei um Não, eu tomei Comigo morreu? Tomou tiro, para aí Tomou de onde? Ele está lá no 255 Eu vou descer, que é muito aberto Vamos vazar, vamos vazar Tem que me rilar velho 255 É, tinha negros 255 Vou descer daqui Também, desce aí Vamos lá Tu ta em qual andar? Tu ta usando a 4 Não, 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 não Tá Um holografo aí Não, não Já sei Eu tenho um 2x e... Eu... 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 eu logro Vixe Aí, oi, tá, cadê tu? Oh, oh, você liga a minha jaquetinha, tá? Acabei de comprar Acabei de comprar, sei lá É... eu... Acabei de comprar Sei lá É, não Sei lá Eita, que isso? Oh, oh Ok Vem pra cá, vem pra cá Eu derrubei eles Não, esse cara é muito ruim, meu Cuidado, 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 cuidado lá Vai lá no... lá na frentão, tio Vai lá na frente aonde? Vagabundo... doidão, né? Oh, croma deus, velho Hoje já foi... tu foi aí, cara Fui, eu tava afim, se o cara já te derrubou duas vezes, bicho Não, é porque os vagabundos só me pegam de costas e querem ver... Feitar... Ah, tô vendo, tô vendo Fala aí, pro... pra eu dar um... tá um... Eita, eita De onde que o vagabundo tá? Ai, tomei, 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 me ajuda De onde? Tu tomou de onde? Não sei Só sei que eu derrubei um Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, qual é que eu faço? Tá lá em cima, tio Tá lá em cima o cara no barranco, deixa quieto Lá nós não consegue não Oh, vamo... vamo... Me levanta aqui Me levanta aqui Pra dentro Cê é louco ir pra fora, hein? Ai! 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 Ó o formiga Cê não tão vendo a escola, velho Os caras tão entrando e... sei lá Os caras tão... Mano, é o que cê for fazer aí fora? Eu não tava fora, eu tava dentro da escola Ai, ó... Ai, ó... Abre Ai, tá subindo aqui, tem dois aí, tem dois aí Nossa, o Felipe morreu Não teve nem como Os vagabundo tão indo na minha direita, velho Eu morri em costa de novo? Não, 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 não Qualquer formiga, cê não quer que eu posto porque você morreu um monte de vez? Ah, nem lembra em você Não pode não, pô Vai moiar meio Vai moiar meio Moio o monte de vez Vai moiar meio Mas é que mais Ó lá, vem no ruim isso ali, ó Mas é ruim Ele caiu no astro Nas ruínas Nas ruínas É, nos ruín ali, ó Travou tudo Travou Morpê Pro Meu amor de Deus Carval Eu vou Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Aqui, ó Que que foi? Não Vou marcar, vou marcar Ó, 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 ó Já tá marcado já, nas ruínas, hein Quem me fala pra cair aí? Já, já Vai, vai, vai Mano do céu, caiu, montou nisso Que horrível Tá ali, ó Ah, lagada, né? É Atlântida São Paulo Brinca Tô brincando aqui que tem água Comiga vai de jaguinho pra escola Olha, caiu um cara nas suas costas Ah não, é outro cara Tem um cara aqui comigo, pelo amor de Deus Eu não peguei a um O cara vai me sentar Ah, peguei, suave, tá fudido, cadê? Agora não feito, né? Aí, aí o cara, arma Beleza, o formiga, o formiga se fudeu Eu matei, ah não, velho Eu, eu, formiga Ah não, aí nem tem graça não, formiga Velho, meu PC travou, vocês estão escutando? Eu chorando aqui Fui, vinha nele pra cima de mim Tá caindo na cidade aqui? Não, caí longe Não, o fan Ele caiu aqui comigo Ah, não vem não, pastor, eu já tô escutando o passeio Olha o vagabundo vindo atrás de mim Vai vagabundo Vagabundo Bicho do céu, não tem nada, vamos morrer Eu tô com medo, velho Eu não quero mochila Caiu o nego aqui comigo Ô, 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 coloquei comigo Nossa, formiga, onde você foi cair, mano? Ao invés de você vir junto com nós, pô? Como é que travou aqui o Winder? Ah, pelo amor de Deus, formiga Mano Caiu muito Tipo, ruim Aí eu vou colar em vocês aí, eu vou matar Matou alguém? Derrubei um Eu acho que eu matei alguém Vixe 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 Vem Vem, tem um cara de doze aqui Então morreu o Kito Só morreu Boa, Tim Acabou minha munição bem na hora, velho Ele foi resgatar o outro Será que é só os dois? Bota perto, só tem treze Será que tem treze munições? A arma que eu tô aqui Mas onde que esses caras tá? Não, eu quero dentro da arma O corpo dentro O formiga morreu Eu não acredito Morreu, caiu Os kills deles não vieram Tão vivos ainda Acho que o formiga caiu É Ou então tá metendo louco Pra nós não postar o vídeo Opa, achei o outro Achei o outro Achei onde é que ele tá Tô tomando Derrubei Tem outro vindo Tem outro vindo no S No 165 Derrubei Derrubei, será? Não eram os mesmos não Viu Três abate Olha o cara vindo agachado Executando igual o PCC Olha lá A caixa subiu lá de um Tem colete aqui Os caras que você matou aqui Tem colete? O colete eu não reparei não Nossa, cara, tem um Pra onde? É um bronze Olha o tiro Nossa, um tinha um colete nível 3 Mas tá zoado pra caramba Deixa pelo menos um colete Pô, vamos lá pra safe Eita, nossa Tô feio de munição Só tenho 30 Espero que nós não sejamos Atingidos Eu tenho uma vez que eu acerti Eu fui acertando a cabeça Com uma bomba dessa Não Olha lá Ai 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 Serico hoje Eu vou ficar olhando pra você Porque se acertar no seu Vai ser muito da hora Não é eu Ele tá bem no centro Tira, né? Uhum Talvez não tenha Nossa Opa, tiro Tá no SW Vambora Leia esses caras Isso é menos um Tem um bug aqui É Cadê esses caras? Tava lá na casinha do SW Lá Achei A gente vai fechar lá pra base militar Peraí, o cara atirou nas minhas cores Não pode fazer isso numa guerra Vamos pegar esse bugzinho aqui Vamos se mandar Vamos, peraí Deixa eu só eliminar um Pro vídeo ficar bonito Deitou Vai ficar feio se você morrer Aí Outro Acabou a munição Vem, 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 vem Peraí Tira aí, hein? Cuidado, Scar Matei um Usar uma bandagem Scar, quer um K2? Aceito Tem um aqui Tô com um ainda Vamos lá pro bug? Deixa eu rir lá Aqui Os caras atirou Nenói Se ferrou Ó, aqui tem bandagem Tem um colete Mas tá bem zoado É nível 2 Não, vou ficar com meu negócio Melhor o nível 1 Do que o 2 É, é verdade Deixa eu dirigir com o Marcos Beleza Entendi Nós temos que achar um barco A gente vai fechar lá pra base Toda vez que fecha pra ali Não dá Mas tava eu sozinho Quando fechou pra mim Meu, eu tinha matado o formiga Sem querer Não, que tipo Ele falou pra parar o carro E a voz dele travou Ele desceu Ele se matou Tá ligado? Porque ele pulou Ah, tá Nossa Ai, peraí Deixa eu usar uma bandagem aqui Deixa eu também usar Opa Nem graça Vai lá ver o loot Vou Espero que ele tenha 5-5-6 Acho que nós irmos no pézão mesmo É, vamos no pé Aqui não tem 5-5-6 não 7-6-2 Aqui nem 7-6-2 Tem ponto 45 E calibre 12 Silenciador Isso aí tá A altura do campeonato De jeito Caramba, joguei minha arma Que eu tava aqui Eita Você que atirou? Não Derrubei Onde é que tá Bem aqui na casinha Dessas munições Pelo amor de Deus 7-6-2 Meu Deus Ah, tá bom Já me ajudou Pegar a arma dele É, eu tô com uma aqui Que é 7-6-2 Acho que eu vou trocar Pela SKS SKS é 12 Não é? Não, SKS Ficou um fuzil É, fuzil Cadê eu? São os dois ferrados Ah, tá aqui Poxa, eu tava de boa Rapaz, vem me metendo tiro nos outros assim Sem falar nada Nossa, eu tô com uma 8x Que eu não sei de onde Eu quero ter essa 8x Não tem a 2x aí, não? Tem Como ela? Aí, joguei no chão Tem 5-5-6 a munição Quer? Não sei Joguei aí Boa Onde é que tá a munição? Joguei tudo aí, não? Deve achar Não achou, não? Achei Ah, deu E que esse garotinho 7-6-2 Você tem 7-6-2? Não, né? Tinha um capa Capa eu não reparei não Se ele tinha Capa você falou Olha lá Ah, tô vendo Gata a munição não Ele tá muito longe A 8x puxa legal Hein, véi Olha Melhor não é pegar um barco Olha lá, tem cara na parte Acertei Derrubei Boa Deixa que ele cai sozinho Não, morreu direto ele Ficou caçando Olhando pros lados Tem cara na ponte Fui viu Tem cara? Tem de pra Ah, não sei Ah, o cara fica na ponte Vai ter que atravessar Vamos por ele pegar Com o bem na cara Por ali na direita Carro Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui No 345 Derrubei Finalizei Boa, rapaz Tô olhando a ponte Bele Ah, fechou o negócio Fechou Nós tá 250 Tá perto Vamos ter que atravessar a ponte Dá pra aí Dá pra aí Tá tranquilo Então vamos? Vamos Vou descer aí Missão suicida Mas Atravessa essa ponte Cuidado com a estrutura Viu Pra ter aí Em cima Da estrutura Vamos Pega a couve nos carros Aí Bele Vai no zig-zag Não, dá pra ir sossegado Beleza Tá bom Já estamos Falta 11 Ah, me atropelou Nossa Nossa Já era Ué Como que nós Não está vivo ainda Nossa Mano Não é nada Que você vai derrubar os caras Vai Pode ir Que eu estou te assistindo Se morrer Pelo menos Não é isso Eita Vai explodir o carro Eu estava com ele Eu estava com ele Ele tem um Tem um Tem um Escar Tem um Explode o carro Acho que já era Oh, tem coisa Na minha Bolsa Ah, deixa Quieto Ai, tem Neg Nessas Caras Aqui Acho que não Aqui Eu estou Eu estou Bem Nascer Também Tá, está bem Meu carinha Parou No meio Da ponte Olha Fui olhar No mapa Pois é Os caras Deve ter ficado Louco Porque eles Estavam em quanto? Em 4 Ou em 3? Em 4, né? Estavam em 4 Não sei Um sobreviveu Acho que pulou Na ar Olha lá Tá vendo Negra Deixa lá Se fechar Aqui Tá GG Mas fecha Ó, dá pra você Levar aquele Cara, hein? Não tem Não, só Estou Fechista Peraí Deixa Deixa Fechar Se fechar Ele nem Está Está Olha lá Tem dois Caras Estão Vindo Para cá Então Merda Fechou Os caras Aparecem NPC Jogando Nossa Só o outro De carro Será que São um squad Vem? Ó O do carro Está indo É o squad É o squad Os do carro Estava caçando Cuidado que eles ouvem os passos Viu Do seu carinho Aí Ó Vaza Vai pra Ah Meu Deus do céu Eles vão erguer o outro Na Nossa Quase Vem Valeu Valeu Foi show Tchau